Música É, sou natural de cacique dovo, ter hoje... Tem sido assim os dias do pivô Roberto Soares Barbosa, o Barbosinha, em Marechal Rondon. Também, com a campanha que o time da cidade tem feito nos principais torneios de futsal, não é de se admirar que os jogadores tenham caído na graça dos moradores da pequena cidade do interior do Paraná. É um ano feliz, né? Acho que a nossa equipe está fazendo uma boa campanha, tanto no Paranaense como na Liga. O time está, depois de seis anos, na segunda semifinal da história da Liga Nacional. E Barbosinha tem sido visto como um dos principais responsáveis por isso. Talvez pela sua postura de jogo. O técnico Paulinho explica pra gente. O Barbosinha é um jogador que tem uma característica muito peculiar. Ele é muito veloz, ele tem uma facilidade muito grande de finalizar tanto com a perna esquerda como com a perna direita. Mas Barbosinha prefere dividir a boa fase que vive com a equipe. A gente é uma equipe de operário, né? Não tem nenhuma estrela, não tem nenhuma vaidade. É uma equipe que, principalmente, a qualidade do jogador sabe seu objetivo, aonde quer a gente chegar. Então isso é mais importante. E amizade, né? O nosso time é muito unido. É uma equipe que se encaixou perfeitamente esse ano. E a gente fica feliz pelos frutos que a gente está colhendo, né? Frutos que levaram o pivô a ser convocado pela seleção brasileira a primeira vez na carreira. Convocação que pegou o jogador de 28 anos, nascido no interior do Rio Grande do Sul e que está no futsal desde os 10 anos de idade, totalmente de surpresa. Confesso que não, né? A gente sempre... é sempre sonho, né? Agora, se a gente vai conseguir realizar, a gente nunca sabe. Mas a gente sempre trabalha para que isso se realize. Então, quando eu tive a notícia, meu pai e minha mãe ficaram totalmente... não sabiam o que fazer, né? Então, a felicidade de ser convocado, isso ajuda o atleta, né? Para melhorar futuramente, se dedicar mais no seu trabalho. Então, eu fico muito feliz por isso. Se deixar, ele vai fazer a diferença. Ele é um jogador, eu diria, até certo ponto, imprevisível, né? Mas que gradativamente está ganhando uma cultura tática muito boa e está sabendo aproveitar isso. Então, eu fico muito feliz por isso.